Olá pessoal estamos aqui com mais um react de comida de um indiano no canal vejo aqui e bom vamos lá trazer mais um vídeo do canal anti-mobile então já sabe deixa o like no vídeo inscreva no nosso canal caso goste dos nossos reacts no finalzinho do vídeo manda seu comentário e depois visita aí o anti-mobile o link para você conhecer os vídeos aí do anti-mobile está na descrição do vídeo logo abaixo bora lá colocar em tela cheia e ver aí o preparo parece com a massa que fica inflada e vamos ver como é que é ó o óleo aparentemente tá novo olha só como é que infla que legal ó e frita muito rápido é interessante legal e fica bem crocante e já tem ali ó e fizer o óleo e a tais é só a massa então já deixa pronta a pro entendi ele unta aqui a bancada tá vendo ele e passa o óleo na bancada para não grudar e aí a gente vai ver a habilidade do rapaz ó é que ele abre a massa com facilidade massa bonito também né e agora qual que é o truque para poder deixar ela inflada será que ele deixa a massa bem fininha então ele dá uma aerada nela não sei e olha ele vai abrindo ó e é possível que só com isso daí já é suficiente para massa ficar daquele jeito será que a tranquilidade que ele faz e é isso mesmo galera e ele dá uma mergulhada só que interessante e é muito rápido e a bacana e o pratinho aí beleza e agora como é que ele serve isso e tem um molho de acompanhamento e a saber ó tem um condimento zinho básico da índia e como já tem a panelinha só bacana só panelinha e o bonitinho para servir a pimenta não sei se aquele salsinha ou coentro cebola pimentinha verde galera que gosta de pimenta curte demais esse tipo de pimenta aí as pimentas da índia as eu não sei exatamente tá gente eu não sou nenhum expert de pimenta não mas as pimentas da índia costumam ser fortes tanto pela quantidade também pelo tipo de pimenta é interessante sair rápido né fica pronto muito rápido essa fritura o milagre gente não peraí ó talvez vai conseguir mostrar aqui ó pessoal trabalhando dentro aí do não sei se restaurante enfim de sapato tem um aqui tem outro que minha câmera tá tampando deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês ali ó de sapato isso aqui não é normal ainda tem um outro rapaz aqui também de sapato eu acho que a mulher uma moça isso daí não é comum na índia restaurantes assim os enormais né aí ó não sei se é tipo uma feira alguma coisa assim mas esses restaurantes o pessoal em geral ou fica descalço na cozinha ou então fica com no máximo um chinelo o rapaz ali parece estar utilizando uma sandália mas os outros ali todos calçados se tem um garçom enfim mas aí eu quero saber de vocês vocês experimentaram esse prato? comentem logo abaixo vou ficar esperando pra eu ler os comentários fico por aqui muito obrigado por assistir e até a próxima e até a próxima